Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que que é a favor, o que que é contra o seu campeão, o que que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também, você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né, o que que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu. Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né, então dá uma pegada. Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo, lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer, tipo, qual campeão, a porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é. Cheerlist, mostra o que que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né, que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa, e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marqui, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marqui, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo. Jimmy, não sei se vai ser muito legal jogar de amumu com esse lag que eu tô. Ó, tem outra ward aqui. Ah, o seu amumuzinho. Ah, amumuzinho e granada, mano, com 80 de pinga. É, só um toquezinho na fase. Você quer que eu startar onde? Você quer que eu startar onde? Pode ser que você quiser, pode ser aqui mesmo, pode ser que eu tenho por aí não. Ah, o ideal era top, né? Porque a gente mata ali, mas é porque a vai tá de... Eu vou ali mesmo, a Remy. Ignite, né? Não, 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 não. Vamos ali, vamos ali. Vai ser amumu com granada, galera. Amumu eu só faço granada, amumu tanque é meme. Mas se bem que o amumu com granada também tá meme, hein, mano? Tô chegando, peraí. Nós faz algo? Nada, né, mano? Não, só se vocês terem na torre. É, mantinha como, né? Ó! Ele tá sem flash. Ah, eu também tô sem flash, eu achei que eu tinha. Pior que eu achei que você também tinha flash. Eu achei que eu tinha flash, velho. Por isso que eu joguei nesse jeito, velho. Eu esqueci, velho. Eu também, eu só joguei nesse jeito porque eu achei que eu tinha sem flash. Eu tava de flash. Ah, Jimmy, fiquei triste aqui. Deixa eu tomar uma aguinha pra refletir aqui um pouquinho, mano. Matheus, eu confesso que eu não entendi nada, mano. Sendo bem honesto, mas... Peraí. Hum, Jimmy. Deixa eu smitar pra ganhar Nimbus. Nossa, quase que a Irving me salva, mano. Vai top, diga, ignite, eletrocutar, letalidade. Que que é isso aí? Mano, vai dar dano, mano. Vai dar dano pra caralho. Eu posso ir naquele top de novo. Calma. Ó, gastou o Qzinho e morreu. Gastou o Qzinho e morreu. Ai, como eu quero essa kill, mano. Putz, o pior de tudo é que isso aqui vai dar ruim, galera. Calma, só precisa sair vivo, só precisa sair vivo, só precisa sair vivo. Ai, não deu. O Vole pegou a 6. Pô, isso é muito ruim o que eu tô fazendo, galera. Porque eu tô... Eu tô andando, andando, andando. Ah, sacanagem comigo, velho. Aliás, o Vole também tá sem farmar, né? Eu ia falar porque eu tô há muito tempo sem farmar, ó. Mas vambora. Olha lá, o Q já, ó. Que merda, Jimmy. Eu tentei dar... Você mata? Será? Acho que não, né? Se Deus quiser. Pô, que merda, Jimmy. Eu fui tacar uma bilunga com flash. Aí eu não tinha um flash. Aí depois eu fui dar esse R aí. Flash R, não deu tempo de pegar ele. Faz o soco. Olha lá, Takas. Dá pra tentar ver isso com a... É vocês mesmo? É nóis, é nóis. Caralho, que porra é essa? Eu vim jogar um gamezinho aqui tranquilinho. Porra, velho. O crime, comentando o crime. Tá gostando de moça ali, mano. Comentando uma dorzinha na minha nuca aqui, Taquesh. O que você acha que pode ser, mano? Nossa, tô com uma agulhinha na nuca aqui. Surreal, velho. Que medo, que medo. Que medo, amor de Deus, hein, velho. Ah, não. Foi sem medo, filho. Aquele leão. Deixa aqui, deixa aqui pro carry. Deixa aqui pro carry. O que é isso, Jimmy? Eu sou muito humilde, porque eu sou muito humilde. Eu queria muito esse carry. O que é isso? Essa aqui é preciso. Já tô fazendo esse amumu aqui fedorento. O que é que vocês estão nisso aí, velho? Essa filazinha tá nice, hein, velho. É bom, né? Você lembra o que eu te falei aquele dia lá, Taquesh? É, eu lembro. Que é mais legal, velho. É muito mais legal, velho. É pegada, velho. É pegada. É, fi. Ah, o bagulho, como é que mata esse boneco aqui, pô? Olha o item do cara, velho. Então vai ter que ser eu, né, mano? Esse caçadinho que esse negócio ia roubar demais, mano. O que você acha dele, esse caçadinho aí? O que você acha? Mano, vocês não matam esse cara, não, pô. É só... É só a mumu usando tudo, eu acho. Matei aqui, velho. É sobre isso. Mas é porque ele foi folgado. Se ele não fosse folgado, eu não tinha matado, não. Quero encontrar o marquinho na curva aqui agora, pra você ver. Com o meu eclipse aqui, tu vai ver só. É, eu tô de escolhedor, viu? Esse aqui é uma bombinha, fio. Esse cara aqui tá folgado, hein, Jimmy? É ele, é ele, é ele. Será que vai se pegar esse aqui? Esse aí tem item, eu acho. Esse aí você vai se arra... Você vai se arra... Jimmy, não tem muito medo, não, mano. Só se vive uma vez, fechou? Ai. Ai, meu Deus! Se viveu! Tô matou, matou, matou. Nossa! Matou nada, mano! Nossa, será que eu tinha smite, galera? Eu tinha? Não tinha, não tinha. Você teria usado, você teria usado, tenho certeza. Não, mas ele tava pra voltar. Talvez ele voltou na hora. Outra questão aí. Você não tá nem arrumando um duozinho pra lançar essa brancinha? Caramba, aí? Os caras pediram pra eu jogar de vai de letalidade, grave de letalidade, eu lancei aqui, pô. Pô, já lança escola um duozinho, mano, mó gostoso, velho. É, vou desenrolar, vou desenrolar. Achar essa conta aqui, tô na terceira partida no D10, algo assim, velho. Nossa, aquele caçadinho ali, Jimmy, o cara só ignora a torre, né? Ai, ai! Boa, ZF. Cara bom, velho, cara boazera, F. Nossa, o caçadinho se matou, se pá, o Yas não quer matar. Meu Deus, Jimmy! Nossa, que dano foi esse? Caramba, deu dano, hein, deu dano. É a colheita, a colheita, a colheita. Mas acho que a, acho que a, acho que o colhedor... Calma, 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 calma. Calma, Taquechão, pera aí, taquechão, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, Taquechão, pera aí, Taquechão. Pera aí, Taquechão, pera aí, Taquechão. Se eu te pego no ar ali, vindo no quezinho, velho, quase. E você vai encontrar um... Pega a tafogue, pega a tafogue. Vou encontrar um inimigo não muito agradável aqui, velho. Oh! Ai! Bora que ele não tancar não, meu. Ai, meu Deus do céu. Vambora, Jimmy, sem medo. Desanima não, Jimmy. Concentrado. Eu volto, eu volto, eu volto. Mostra, eu acho que eu morri em família. Opa, se eu me segurou. Ai, mano, eu juro... Nossa, morreu, velho. Eu juro que eu ia pegar o Jim ali, mano. Ai, eu morri. Deu tempo de sair o quezinho, velho. Calma que eu faço a historinha, Jim, presta atenção. Tô contigo, tô contigo. Vai ter que ser esse aqui mesmo, só pra limpar a wave, mano. Só pra limpar a wave, volta. É, só pra dar uma segurada. Jimmy, 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 Jimmy. Ah! Ele caiu, ele caiu. Mata, mata, dá off, dá off. Mata, mata, mata. Nossa, que pena. O cara caiu, Takeshi. Oh, eles vão vir. Ai, eu não consigo usar zonas. Consegui. Ai, saúde tudinha é paia, pô. Paia é caçadinha aí. Olha esse boneco aí, velho. Cara, eu não dou dano no Marquinha. Que porra é essa, mano? Caramba, nós matou todo mundo, velho. Ele tá sem flash. Caramba, velho. Que isso? Caramba, matou todo mundo. Tem que ser no talento aqui, Jimmy. Não talento, não talento. Traz pra nós aqui, ó. Traz pra nós aqui, ó. Aqui, ó. Relaxa, relaxa, relaxa. Nossa, o Zeraf acabou com nós, velho. Caramba, Zeraf já amassou vocês, velho. Nem precisei ultar. Nem precisei ultar. Mas nada acabou com o ult também. Eu tanto, abrilunga. Calma. Ela tem erro, ela tem erro. Ela tem erro, ela tem erro. Tá em casa, tá em casa. Não gastei ult ainda, não gastei ult ainda. Nossa, eu confiei muito, você viu? Olha o vôde aqui, calma. Jive, striga. Tive que lançar uma nervosa aqui. Ai, 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 ai. Não morre nunca? Tô tancando, tô tancando. Caralho, tu não morre, velho, budo. Marquinha, é só você agora, eu sou mais tu. Tá em casa, papai, tá em casa. É sobre isso, é sobre isso. Chama da mububombinha, galera. Olha o Rivenzinha, mano, que nós estávamos duvidando. Meu time é muito paia, cara. Meu time é muito paia, mano. Ih, Jinsola. Ixi, Maria. Olé. Ai, ai, ai. Como é que o Zera me faz voltar tão rápido assim? Aqui nós não tem medo de ser feliz não, Jimmy. Não sei vocês. Tem que ter medo. Vou até voltar aqui pra te motivar então, pra você não desistir de viver. Então toma. Tchau, tchau.